Olá pessoal, hoje vamos fazer mais uma despigmentação aqui de sobrancelha que vai ficar super top top Eu tô aqui com a Flávia. Flávia, me fala uma coisa, você fez o que aqui já pra tentar despigmentar sua sobrancelha? Várias seções de plasma. Quantas? Umas 18. E ainda tem pigmento? Muito. Vamos aplicar o laser nela hoje pra ver como é que vai ficar? Ok. E vamos lá. Olha só, disparinho aqui fora, você não sente? Agora vai pegar. Tudo bem? Tranquilo. Vou amertar aqui a velocidade do laser. Nem tanto. Já fiz a metade já, viu? Acabando. Estamos usando o Spectra XT aqui nela. Fizemos uma já? Legal. Vamos fazer outra? Posso ir? Bora. E eu acredito que a gente acabou. Só vou dar um retoquezinho aqui só, tá? Certo. E aqui, a gente já veja o resultado já inicial. Vamos dar uma olhadinha no espelho que eu quero que você olhe. Pra dizer o que você achou. Pode levantar? Pode levantar. Tem. Nem precisou tanto das bolinhas, né? As bolinhas é pra descontar a tensão. Nossa. E a tendência é clarear mais. Sim, sim. Isso aí é só o start, é só o efeito inicial. E aí, clareou? Maravilha. Muito, muito bom. Mais rápido que o jato de plasma? Demais. Nem se conta. Legal. Nem se conta. Não. Tchau.